A rabiola, a rabiola, a rabiola Não, 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 não Está assim da rabiola aqui Como é que vai? Ela não vai para os dois lados Está descarregando de cima Espera aí Está com a altura Está com a altura Está com a altura Você descer dois passos e nós sobe um Não, 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 não Não, não, não Só ele Está com a altura Está com a altura Está com a altura Você está com a altura dele É um batata assim Ei Vai Você vai sair? Sete aqui Para a esquerda Para a esquerda A rabiola A rabiola, a rabiola, a rabiola A rabiola, a rabiola Agora, agora, ei Vai, bá João Para a esquerda, gordão Para a esquerda, gordão Vale Tá legal é É E E Marique E Vale Puxa o moleque, puxa o moleque 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 A CIDADE NO BRASIL